Henrique C10, inconfundível A moto tá aqui E nós vamos Fazer vídeo com ela Beleza? Vou fazer um vídeo aí Pro canal aí de moto Da hora aí, fica ligado aí Nos vídeos, beleza? Quem não é inscrito aí, se inscreve Que o canal é bom O canal é pra nós, é pra falar de som automotivo De moto Galera aí que não é inscrito aí, se inscreve Beleza? Que Deus amasse a todos aí Tamo junto aí, um abraço a todos aí Valeu, um abraço